O Luizinho é mais que um irmão, é um companheiro vagual Nas provas de passo fundo, em partei me senti mal E o Luizinho socorreu, lhe levei pro hospital Lhe levei pro hospital, o Luizinho lhe socorreu Não fiz mais que obrigação, dá força pro amigo meu Pra curar o meu colega, é o mano que Deus me deu É o mano que Deus me deu, pra colar esse colega É o irmão e camarada que mete o pé na macega Irmão para toda hora, e o senhor nunca se entrega E o senhor nunca se entrega, amor amigo é pra qualquer hora Ele falou no irmão, e o Luizinho não se apavora Quebra o meu verso e acerto, é com Deus nossa senhora E com Deus nossa senhora, quebra o meu verso e acerto Eu me sinto muito bem, tem o Luizinho por certo É um parceiro de valor Senhor sabe que eu sou esperto, o senhor sabe que eu sou esperto São parceiro de valor, e pedi para o médico e também pro nosso doutor Dê força pro Teixeirinha Hoje agradeço ao senhor, hoje agradeço ao senhor Tu cuidou do Teixeirinha e me levou pra família Querida família minha, hoje em dia eu estou sadio Chorava tua rainha, chorava tua rainha Ele não tava sozinho, tava lá no São Vicente Mas cuidado do Luizinho Eu telefonei pra senhora com coração pequenininho Com coração pequenininho Tu ligou pra minha senhora, deu notícia do amigo E eu venho agradecer agora, te trazer um abraço forte E só nós mandamos embora, e só nós mandamos embora Le dou um abraço forte, porque o doutor era bueno Esse rapaz tinha sorte, não é hora de morrer Vocês me livraram a morte